E ainda falando sobre o setor aéreo, hoje à tarde, 15 aeroportos vão a leilão, entre eles o terminal de Congonhas em São Paulo, um dos mais movimentados do país. Vamos ao vivo então à Capital Paulista conversar com Érica Pinheiro. Ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi, Érica, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa é a sétima rodada de leilões aeroportuários. A Congonhas e outros 14 aeroportos vão ser concedidos à iniciativa privada por um prazo de 30 anos. A previsão é de que os investimentos girem em torno dos 7 bilhões e 300 milhões de reais. Só em Congonhas, um dos aeroportos com maior movimento de passageiros do país, esses investimentos chegam a 3,3 bilhões de reais. Com a sétima rodada de concessões, o Brasil deve atingir a marca de 49 terminais aéreos concedidos à iniciativa privada. Os aeroportos foram divididos em três blocos. Bloco da Aviação Geral, integrado pelos aeroportos de Campo de Marte e Jacarepaguá. Bloco Norte 2, formado pelos terminais de Belém e Macapá. E o último bloco, formado pelos aeroportos de Congonhas, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, vai acompanhar todo o processo. A sessão pública acontece na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e também pode ser acompanhada ao vivo pela internet. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Érica. Obrigada pelas suas informações. Só isso.